Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Mais um vídeo para o canal Costa Top, certo? Vamos trazer mais um vídeo importante para você estar ciente sobre algumas situações que acontecem quando você abastece o seu carro. Vamos falar hoje sobre combustível. Adulterado. O que acontece quando você bota um combustível adulterado no seu veículo? Vamos estar falando sobre isso, sobre combustível adulterado. Quais os sintomas que o carro apresenta quando você adiciona um combustível adulterado no seu veículo? É disso que vamos falar. O que é que acontece? Quais os sintomas que apresentam no seu veículo quando você coloca um combustível adulterado? Infelizmente ninguém quer colocar um combustível adulterado. Infelizmente a gente está em um país que as pessoas pelo sim, pelo não, não sei porque, acabam tentando ganhar mais um pouco nas costas das outras em forma de engano. Não é que isso engano, certo? A pessoa achando que vai ganhar um pouco mais, só que lá na frente ela acaba perdendo, certo? Mas não é disso que vamos falar. Vamos falar a respeito do que acontece aí quando você sem querer acaba colocando combustível adulterado no seu carro. O que é que leva a acontecer aí com o motor do seu carro, certo? E os problemas aí que começa a apresentar. Galera, você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, beleza? Dá aquele like para estar fortalecendo nosso trabalho aqui na plataforma. E ativa o sininho de notificações, beleza? Para quando tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube acabar te informando, te notificando que já tem vídeo novo aqui e está enviando para você, certo? Pessoal, o que é que acontece quando você coloca um combustível adulterado no seu carro? Quais os primeiros sintomas, certo? O que vai acontecer? Você acabou de abastecer de um posto. Você saiu dali, vai começar a apresentar alguns sintomas, certo? Um deles é, o carro vai começar a falhar, o carro vai começar a cortar, certo? Começar a falhar, começar a cortar, vai começar a engasgar. Quando você pega uma rodovia aí, né? Que vai para longe, o carro, o mesmo sintoma, certo? Vai começar a consumir mais, porque o carro vai começar a ficar com a lenta ruim. Também, galera, a questão que vai começar a acender a luz da injeção no painel do seu carro, certo? Vai começar a acender a luz da injeção eletrônica aí, acusando que algo não está legal no carro, algo de errado está acontecendo aí, beleza? Por causa do combustível que está adulterado, certo? Em algumas situações, galera, vai sair até água no escapamento do seu carro, certo? Mas é água mesmo, certo? Não é aqueles vapores de água que às vezes saem pela manhã no primeiro funcionamento do carro, que ali é normal. Em outros vídeos vamos falar sobre isso, certo? Sobre a primeira partida da manhã, que sai aquelas partículas de água que ali é normal, certo? Mas quando você bota um combustível adulterado, que sai água mesmo, certo? Na descarga, ali é devido de combustível adulterado. Outra questão também é uma fumaça preta. Quando você passa o dedo na descarga, você vê uma folige, né? Você vê preto, né? Então, o que acontece? O motor do carro acaba carbonizando a respeito desse combustível adulterado, carboniza aí o motor do veículo, acaba aí saindo um fumaceiro preto aí na descarga do seu carro, você passa o dedo no escapamento, né? Você vê lá uma folige preta, certo? Ocasão é isso também aí no seu veículo. Mas vamos te dar uma dica. O que é que você pode estar fazendo, né? Para imunizar isso, você está se livrando desses postos aí fraudulentos, que infelizmente vai existir. Não tem como, né? A gente, como eu já falei, vive em um país que é um tentando enganar o outro, mas fazer o quê? A gente vai te dar uma dica hoje, né? Sempre eu falo, galera, nos meus vídeos aqui, alguns vídeos que eu faço, né? Em alguns vídeos que eu faço aqui, eu sempre falo e dou dica para o pessoal que você deve fazer quando eu falo de combustível, certo? E combustível adulterado. O que você vai fazer? Você vai procurar um posto, certo? Na sua cidade. Um posto de referência. Um posto que é conhecido. Um posto de bandeira legal, certo? Na sua cidade, certo? Na sua cidade, aí no seu estado. Procurar, galera, um posto de gasolina que tenha referência, certo? E você só vai colocar, pessoal, combustível nesse posto, certo? E aí você vai começar a notar que esse problema aí vai acabar. Você vai viajar para algum lugar, vai pegar uma viagem para longe. Um tanque de combustível, dá para ir lá e voltar. Pronto. Você já abastece o seu carro nesse posto mesmo. Já enche o tanque. Porque às vezes você deixa para colocar na rodovia, né? Na estrada, porque é até mais barato, alguns centavos. E o prejuízo acaba sendo maior do que se você colocasse lá naquele posto que você já coloca direto. Então evita colocar na estrada também, porque você não conhece os postos, certo? Um tanque dá para você ir e voltar para onde você vai. Pronto. Você já coloca esse combustível na sua cidade, beleza? Evita de colocar em qualquer lugar na estrada aí. E se não tiver jeito de precisar colocar, você faz a mesma referência que eu te falei. Procura um posto bem conhecido de bandeira, né? Não coloca em qualquer posto aí na estrada. Essa é uma dica que você pode estar fazendo para evitar esses golpes aí, certo? E se puder usar combustível, né? No caso da gasolina aditivada, dificilmente esses caras vão estar adulterando gasolina aditivada. Porque gasolina aditivada é pouco usado, né? Ninguém quer usar por causa do valor. Mas aqui na minha cidade, eu tenho um vídeo falando sobre até isso aqui no canal. Aqui na minha cidade, eu vou deixar o card aí em cima, né? Desse vídeo que eu estou falando aqui. Aqui na minha cidade é 10 centavos só de diferença o combustível, né? A gasolina no caso. Então para mim não faz diferença nenhuma. Eu sempre coloco aditivada. Sendo que a gasolina é aditivada porque sai pouco, né? O combustível que sai pouco, eles não vão querer estar adulterando. Mas no caso da gasolina que é comum, que sai mais, aí eles vão adulterar, certo? Mas aí o que acontece? Você pode estar colocando, como eu já falei, a gasolina aditivada, certo? Menos risco também. Então galera, é isso aí, certo? As dicas de hoje para vocês aí. Falamos sobre combustível adulterado. O que você pode estar fazendo para estar se saindo desses golpes aí. Aplicado infelizmente pelos postos de gasolina, certo? Procurar um posto de nome aí. Procurar um posto conhecido. Procurar um posto, né? Bem movimentado. E ficar abastecendo só ali. Você vai evitar mais de, né? De passar por essas situações. Beleza? E tem algumas situações, galera, que você bota o combustível, você já repara lá o carro mudar a performance, certo? E tem outras situações também que você coloca combustível, você só vai ver depois, né? 15 dias depois. Porque às vezes você colocou combustível no seu veículo adulterado. Mas já tinha combustível bom ali. Já viu que você bota em vários postos, né? E ali já tinha combustível bom. Mas às vezes como você vai botar na reserva, que você vai botar um combustível ruim. Esse problema apresenta logo, beleza? É outra dica aí. Que passando pra galera, ah, mas eu coloco há tanto tempo, veio dar problema agora. Por quê? Às vezes você coloca em vários postos, certo? Um posto, na causa, ainda tá boa. Outro posto pode ser que não esteja tão boa assim. E vai misturando. Mas quando você deixa o carro na reserva, que você vai colocar só em um lugar. Que ainda aí é onde você vai ver o problema acontecer, certo? Um forte abraço pra todos vocês. E até os próximos vídeos. Fui, galera! Tchau, tchau, tchau!